Giga! Onde você vai encontrar nesse mês de julho grandes promoções? Olha, produtos com etiqueta vermelha com 50% de desconto, isso mesmo, metade do preço e tem muito mais. Pra começar, tem essa garrafa rolha Lotus 1 litro vermelha de R$ 24,99 por apenas R$ 14,99. E se tem café, pode ter bolo. E bolo é uma delícia. E que tal você ter qualidade? Então vem aqui buscar essa boleira, são duas peças com prato, esse aqui tá show de bola. De R$ 32,99 por apenas R$ 19,99. E tem também Pipoqueira, ó. Nesse mês de julho ainda tem as festas julinas, certo? E ó, aqui tem Pipoqueira de R$ 39,99 por R$ 26,99. Melhor ainda, você divide no cartão em até seis vezes e tem quatro endereços pra você. José Foz no Centro em Presidente Prudente, aqui Anitta Garibaldi 44 e Arassatuba. Tem também pra você na Voluntar em São Paulo e na Bernardino em São José do Rio Preto. Giga, cheia de promoções pra você.